com algumas peças, inclusive esta que eu estou usando da Shein, gente Oi gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Eu me chamo Jaqueline e estou aqui com mais um vídeo no canal Mais um vídeo sim, com algumas peças Inclusive esta que eu estou usando da Shein, gente Que eu já já vou estar mostrando cada uma delas Provando e dando aquele feedback Para ver se realmente é legal, não é legal Vale a pena ou não Mas antes disso, bebê, tudo bem? Muito prazer Para você que acabou de chegar agora e no canal Estava passeado pelo YouTube Prazer, me chamo Jaqueline Seja mais que bem-vindo ou bem-vinda Já se inscreva no canal Já deixe seu like Ative suas notificações E aqui embaixo, em mostrar mais, está tudinho Tudo, tudo, tudo Tudo sobre mim, tá bom? Então, gente, como é que vocês estão? Eu estou bem, estou muito bem, gente Mas olha só Essa peça linda Esse macaquinho É um pijaminha, tá? Como se fosse abrir um short doll Só que inteiro, um macaquinho Olha só esse poazinho Lindo e delicado, gente De cetim Esse rosinha, cetimzinho Esses poazinhos aqui, essas bolinhas Maravilhosas, gente Tem esse lacinho bem delicado e mimoso aqui na frente Para dar aquele charme, não é? Olha só, gente Olha essa parte de baixo Com essa rendinha preta Dando aquele charme mais delicadinho possível Não Aí vocês olham lá atrás Olha só Que coisa linda, gente Frente única Frente única Eu já, já mostro tudinho Tudinho para vocês, tá bom? Então, gente Já viram essa peça maravilhosa da Shein? Ai, é sério mesmo Vale a pena Meninas Meninos As pessoas Gente É sério Real Vale muito a pena comprar Demora um pouco A gente sabe Mas Fala sério É lindo Cada peça é uma mais diferente do que a outra Eu sempre falo É muito raro de achar aqui no Brasil Se tu acha É muito caro Cara, e é muito chato, né? Pô, ninguém quer pagar um valor Cara pra caramba Numa roupa Claro Só se a roupa for assim Assada Mas, gente Assim Pra mim Que eu não me importo com marca Ou sei lá o que for Do tipo Gente Eu amo Amo cada peça Gente Eu acho linda demais Então Eu tenho essa aqui Que eu estou usando E também tem esse conjuntinho Que eu achei muito fofo Sabe cara Pra aquelas meninas Que jogam tênis? Eu achei muito Muita cara Dessas meninas Jogando tênis Entendeu? Sabe aquelas quadras de tênis? Porque olha que legal Essa sainha Essa sainha Rodadinha Trapeadinha Gente Toda de furinho Se estão vendo Tem uns furinhos nela Olha Toda furadinha Coisa mais querida E delicada Tá bom? Depois Junto dela Tem esta tanca Que eu já dei uma regulada nela Porque assim O que eu acho Dessas peças Da shim Principalmente Essas tangas É o fato Delas não serem muito proporcionais Do tipo assim Elas não ficam legais Essa parte de baixo Do corpo Fica grande demais Fica estranho Porque normalmente Esse tipo de peça Que esses conjuntinhos São aquelas Que é aquele fiozinho Assim Então No caso Esse aqui Eu peguei De um nozinho Pra ficar legal Fica bacana Fica bem bonitinho Mas em si A parte da frente Deixa eu pegar o lado certo Aqui assim Deixa eu virar aqui Olha só Essa aqui é a parte da frente É um triângulo Também com esse tecido Todo furadinho Tá? Bem legal Bem bacana Essa corzinha rosa Olha que delicadinho Gente Esses looks são rosinhas Eu acho tão fofo Look rosas Roupinhas rosas Fica tão delicadinho Gente Essa saia aqui Ela tem um elástico Me esqueci de mostrar pra vocês Aqui em cima Ela tem essa elasticidade Tá certo? Ela é bem firme Eu achei muito fofa Com um tenizinho branco Ela Cara Fica muito Muito show E essa aqui É a parte superior Tá bom? Que é este Top aqui Entendeu? Como se fosse Cimentação de biquíni Entendeu? Claro que hoje em dia Tem muitas maneiras De colocar Se você coloca Ao contrário Nossa Tem muita coisa legal Que dá pra criar E coloca diferente Mas ó Essa aqui é a parte superior Ela tem Acho que não Acho que ela é costuradinha Deixa eu ver Não Ela é costurada Eu achei que ela tinha regulagem Mas não Aqui ó Isso aqui já não gostei muito Porque já é um tamanho exato Ó Ela não tem regulagem Tá bom? Ó Estão vendo? Ela imita Aqui na frente Estrapeadinho Certo? Mas não tem regulagem Pra você Botar do tamanho que quer Mas em si Eu achei muito legal Muito fofa Fiquei imaginando agora Tipo no verão Que deu mais morena Mais bronzeada Assim do sol Quero ficar muito show Eu achei bonitinho Igual Achei muito delicadinho Também Estilo de tudo rosinha Tá? Eu achei bem bacana E pra finalizar E pra finalizar Essas nossas Peças maravilhosas Eu tenho aqui Essa outra Que é essa camisola Gente Que eu achei muito 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 De brincade Que fofa É sério Você não tem cara De precisinha Olha que linda Essa peça Gente Toda neste tule Maravilhoso Floral Gente Olha só Que coisa linda Aqui em cima Tem dois botões De flores Assim Vocês conseguem reparar Tá? Essa frente Tem esses Babadinhos aqui Tem essa costura Aqui no meio Pra ficar Firmezinho Direitinho Essa parte da frente Ela é mais curta Na frente Aí vira de costa Ela faz aquele Aquele detalhe Tão maravilhoso Olha só Aquela compridinha Aqui embaixo A parte de trás Ela é mais alongada Gente É muito linda Demais Tem que ir de regulagem Tá certo? Ó Em si É de É um elástico Que nela espicha Mas tem aquelas Regulagenzinhas de sutia Sabe? Que você regula Na altura que quer É um tulezinho Né? Com esse floral Em azul E verde Né? Muito Muito legal Esses babadinhos Muito bonitos Gente Sério Sério Olha só Fala sério Tudo rosinha Hoje estou rosa Hoje estou com esse rosa Mais bebê Essa coisinha mais delicadinha Mais fofinha Pra trazer pra vocês Tá provando E mostrando Tá bom? Eu espero muito Muito que cada uma dessas Fiquem legais Que vocês aprovem E curtem demais Tá bom? Agora eu estarei provando Cada uma delas Mostrando realmente Se elas ficam legal Não ficam legal Se fica estranho Se fica confusa Não vai pra entender nada Já aqui Tá bom? Então nunca se esqueçam Comenta aí Quero saber pra um de vocês Qual você curtiu Qual você não curtiu E qual simplesmente você achou Nada a ver com você Não combinou Tá bom? Então é isso gente Bora Bora ver como é que fica Essas peças Vamos lá Vem comigo Tchau 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 Então gente Digam Para mim Qual dessas Três Belas peças Da nossa maravilhosa Sheen Ó Aplausos 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 Ai gente A minha favorita Que eu achei Muito legal Muito cara Sabe De patricinha Sabe Aquelas Foi essa daqui Gente Essa aqui Ela é bonita Entendeu Mas Ela é só Para o momento Exato Certo Essa aqui Também Para dormir Descansar Mas essa aqui É muito legal Com um tenizinho branco Ficou show Não ficou Comenta aí Se você não achou Ficou show demais Eu gostei demais Dessa E você Qual das três Você achou E realmente Você dizer Sheen Vocês são demais Comenta para mim Diga sua opinião E nunca se esqueçam De deixarem o like De se inscreverem no canal Ativarem suas notificações E estarem aqui embaixo Na descrição Para saber tudo sobre mim Meus outros canais Minhas redes sociais Tudinho 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 Um enorme beijo Da Jaque E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau